Rapaz, renegadezinha corajoso, isso vai botar na dona do pé, rapaz. A gente pode nem correr, que tá original. Então pega tudo. Olha. Rapaz, ainda foi longe, viu? Já foi longe, só do pé, viu? Tem que respeitar o bichinho. Será que o troller vai subir, hein? O troller, será que sobe o troller? O troller é troll, né? Esse troller tá meio desmantelado, vamos ver, né? O bicho foi longe, viu? Porque eu acelerei do pé. Foi. Caralho, foi longe aqui. Olha, vai, Maco. O Maco é desmantelado, viu? É. Tem que testar, né? Testar ali, hein? Olha, olha. Falou com o renegade, hein? Olha lá. Vai por onde? Lá vai jose aí, ó. Eita, cara. Olha a pancada aí. É, tu é doido, já tá dando peada da bexiga aqui, ó. Vamos ver agora? Ó. Esse ajeitou o trilho aí. Aí, ó. Aí. Sobe nada? Morreu, não. Acho que não. Subiu, isso. Subiu. Lá vai, Maco, viu? Vai subir. Oi. Irmão, a galera fica me ligando na hora do negócio, meu irmão. Não me ligue, não. Eu tô filmando. Foi quase que o homem sobe. Foi quase, viu? Galera, vou tentar subir aqui. Tá com 10 libras. Não é ideal as libras, né? Bora ver o que é que dá, né? Aí, aí. Vai lá. Oi. Você tem que ir em sacanagem. Vai em cima não, tá ruim. Eu vou ver com 10 aqui pra ver se vai. Tu vai. Não vai, não, pô. A areia, o meu carro tá pegando no meio, lá em cima. Acho que deve ter virado o isopor aqui atrás, que escutei a pancada. Até a vegetação. Foi a caixa que bateu, pô. A caixa bateu aqui, galera. Não sei se não tá pra subir. Não. A caixa tá batendo, galera. É fogo, galera. Não vai, não, galera. Ali, ó, o meio, como é que tá, ó. Ela engalha no meio. Engalha de verdade no meio. Eu tô com 10 libras. Vou nem baixar. Tá engalhando no meio, adianta não. Eu não botei, né? Felizmente, galera, aqui tem que subir o carro. Não tem pra onde correr. Ou sobe, ou não sobe. Será que aqui sobe, hein? Esse outro lado. O meu tá muito alto, o meu tá alto demais. Galera, sem suspensão preparada. Esse é um pneuzinho melhor, ó. Não pode correr, não, viu? Eita, porra. Mas não, viu? É pressão demais, bicho. Vai nem lascando. É, mas tá tremendo muito, porra. Olha lá, ó. É neguei, dê. Aí mesmo. Eu vou fazer um teste aqui antes, viu? Vai. Isso, que difícil. Como é que ele vai pular aqui? E bom ainda, né? É. Pronto. A dirigibilidade do troller é bom demais, viu? Um automático. Mas se preparado. Vamos tentar subir o pé agora de troller, viu? Troller automático. Agora não subiu nem sobe mais, não. Rapaz, já foi troller branco. Amarelo não foi, não, viu? Não subiu, não. O vermelho. O vermelhinho aí, ó. E aí, será que o vermelho vai? E aí, Benício? Sobe não, sobe não. Eu acho que tem, hein, Benício? Eu acho que tem, hein, Benício? Ô, merda. Meu irmão, eu fui dar zoom aqui. Não vai rir a nova, só bem tranquilo que sobe, meu filho. Porque a corte é muito curta. Verdade. Mas bateu cheio pro sul, ó, ferudo. Ó o que está acontecendo. Tchubinal. 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 Epa! Subiu, viu, véi!